Um homem perde mais de 8 mil reais em São Paulo após ser sequestrado pela quadrilha do PIX. Chile Barroso conseguiu a câmera de segurança que revela o crime. Tem os detalhes em São Paulo. Seis horas da manhã. O idoso de 67 anos está saindo de casa para ir fazer exames quando o carro dele é fechado por outro veículo. Um dos criminosos armado obriga a vítima a sair do carro. Outro bandido ajuda o comparsa. Observe que os dois estão encapuzados. Enquanto um coloca o idoso no carro deles, o outro bandido assume a direção do veículo da vítima. Já entraram em contato comigo ameaçando ele, falando que iam matar ele se a gente não depositasse o dinheiro. E perguntaram quanto que a gente poderia e assim, a gente só pensava no bem-estar dele se ele estava bem. A princípio, vocês acreditaram mesmo? Sim, sim. A gente acreditou porque como nas câmeras a gente viu que ele foi pego, na verdade a gente não estava presente na hora. Mas assim que eles saíram com o carro, a gente chegou. Então a gente já sabia que ele tinha sido sequestrado pelas câmeras e também pela movimentação que teve. Do Campo Grande, a quadrilha levou o idoso para um cativeiro na região da Vila Natal. De lá, usando o telefone da própria vítima, os bandidos fizeram contato com a família, exigindo o pagamento pelo resgate. Na mensagem, perguntam qual valor a família consegue levantar para que o idoso seja libertado. A filha da vítima pede para que não façam nada com o pai. O bandido responde que só depende dela. Ameaça matar o idoso sequestrado, caso a polícia seja avisada, e dá 25 minutos para que ela consiga uma quantia significativa. A gente fez o pico do valor que eles tinham pedido, e eles tinham falado que iam devolver ao meu pai após essa transferência desse valor. Quando a gente transferiu e enviou o comprovante a eles, eles falaram que não ia aceitar mais esse valor, e que eles queriam, na verdade, 20 mil reais, que era um valor que não tinha como a minha família transferir. A gente não tinha esse dinheiro na hora. Aí o desespero aumentou? Muito, muito, porque eles viram que eu falei que a gente não tinha. Então, eles falaram que a gente tinha 20 minutos para arrumar, e se a gente não arrumasse, eles iam enterrar meu pai vivo. Então, foi um momento assim, que hoje eu falo que foi o pior dia da minha vida, foi um dos piores momentos da minha vida, com certeza. Para pressionar a família da vítima, os criminosos enviaram um áudio do idoso, que estaria sob a mira de uma arma. Vê o que você consegue no Pix, para eles me soltarem. É um desespero, você não sabe o que fazer. Como a polícia não tinha chegado, a gente só pensava em transferir o dinheiro, porque era todo momento ameaçando, falando que se a gente não transferisse, isso ia ser uma culpa nossa. Então, foi um sentimento totalmente de impotência, de não poder fazer literalmente nada, de só seguir o que os bandidos estavam falando pela vida dele. Cerca de duas horas após o sequestro, a vítima foi libertada. Caminhando por uma viela, onde foi deixado pelos bandidos, o idoso encontrou algumas pessoas e pediu socorro. Atordoado por toda a tortura psicológica que passou em poder da quadrilha, ele só lembrou o telefone do local onde trabalha. Foram os colegas que avisaram a família que o sequestro havia terminado. Depois que a gente falou que não tinha dinheiro para dar presa, eles desapareceram, não falavam do meu pai, nem recebiam mensagem, não me falavam nada. Então, 20 minutos depois, falaram, seu pai foi libertado e a gente está com ele aqui. Nossa, foi uma sensação assim, indescritível de alívio. No início da tarde, o veículo da vítima foi encontrado em uma rua sem saída, no bairro Santa Bárbara. Estava abatido e trancado. Ainda abalado, o idoso não quis gravar a entrevista. A família está aliviada por ele ter saído dessa ileso fisicamente. A gente está até agora atordoado, não tem outra palavra para dizer. A gente está muito atordoado, foi na frente da nossa casa o sequestro. Então, a gente tem muito medo de acontecer alguma coisa de novo disso. Um homem, antes de eu botar a próxima reportagem, um homem que matou a mulher por causa da fatura do cartão de crédito vir alta. Ouça de novo, isso daí é um bom exemplo do quanto está sem noção essa quadrilha do Pix em São Paulo. O senhorzinho, gente, a gente partiu o coração, vem para mim, por favor. Ele implora para a família fazer o Pix logo para o bandido para ele sair do cativeiro. Olha só que humilhação a nossa gente está passando. Põe no ar. Vê o que você consegue no Pix para eles me soltarem. Inacreditável. A lei precisa punir cada vez com mais rigor qualquer crime ligado ao Pix para acabar de uma vez por todas com toda essa situação.